Se aproximando o MSC Fantasia, hoje 9 de dezembro, para mais um Cruzeiro. Hoje já saiu Costa Favolosa e agora o MSC Fantasia. A gente achou que o motor vermelho ainda não é aquele que vai chegar ao PITS que ainda chega ao PITS que tem uma coisa. Costa, Costa, em altura da mais ou menos onde fica a linha, a linha do PITS. Tá vendo? É, é, é! Gira! Pela Rufa Pela Rufa Pela Rufa Pela Rufa Música Olha como é bonito lá a parte de cima Música 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 Música